Agora lembrou-se mais de raça. Vai! Suba na cabra! Olha que negócio o cara fica girando ali, né? Nem me fala! Que exagero! Ó! Tá bom! Tá bom! Ai não, peraí! Tá babo, é! Tá babo, é! Tá babo! Ai! Ai! Não consigo subir! Tá difícil! Tá! Que isso! Ai! Que quente! Vai subir agora, pô! Vai passar! Olha só! O que? Como é que eu vou subir agora? Pega na carequinha do bicho aí! Consegui! Vai! E agora? E... Ah não! É D! Isso! Olha a loira do Tien aí! Sobe e eu quero ver! Vai cair! Aperta o A! Aperta o A que sobe mais rápido! Aperta o A agora! Ai, droga! Aperta o A! Ai! Não! Tá! Solta o A! Solta o BAB, é! Se eu entender! Solta o A! É! Olha aí! Não! Ah vai aqui mesmo! Eu vou clamar caindo! E agora não vai, agora não vai conseguir Quem disse que você vai conseguir? Não vai não, vai cair Aperta o deck a turbo Oh droga, subiu mesmo Quem disse que eu vou subir? Ai 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 Ah, sobe Tá bom, não precisa dificultar não, deixa assim mesmo Se vira Nossa Estou curta, não é? Não vai, não vai, não vai Oh, mas isso tá Por que você viu? É, por que você viu? Pericóptero aí. Pericóptero? Pericóptero. Pericóptero. Ele é negão de cabeça loira, ó. Ah é, tem como mudar, não tem como mudar o personagem? É. Isso aqui veio... Agora foi. Olha só, vagabundo. Conseguiu na última hora. Cadê assim? A posição que tava vindo. Não! Segura! Vai cair, vai cair. Não vai conseguir. Quem disse? Se concentra muito nesse negócio, eu me perco tudo. É o que eu falo, tem que soltar o D. O A e o D. Ah, perca o A agora. Não! 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 Não gruda! Peraí. É dificulta ainda nessa casa. Agora eu peguei. Agora que eu peguei. só porque eu peguei. Só porque eu não consegui pegar antes, né? Ah, não vai dar. Eu não vou conseguir. Não vai dar. Não vai dar o quê? Vai dar. Vai, solta! Ai, cai. cai, 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 cai rubber Você tinha que contar pra você mesmo viu renda, gruta, gruta, gruta O que é isso? Que droga! Eu me peito tudo nesse negócio Olha a posição que esse cara me costa